Olá mais uma vez, você ligado no DKV de 100 Eu comecei hoje com tanta floresta Porque hoje é o dia nacional do meio ambiente Então eu estou aqui no Jardim Botânico Onde estão acontecendo aqui manifestações Contra o novo Código Florestal Vejam só aqui agora a ação que está acontecendo aqui Um abraço simbólico aqui Olha, o pessoal vai ganhar Está o hino nacional brasileiro agora Vamos dar a volta aqui Vamos ver se vai funcionar esse hino nacional aí Ouvirão de pirandas mais espacidas De um povo herói com medo e retomante E o sol da liberdade mais fugido O mundo do céu da pátria nesse instante Se o Senhor é sem vontade Conseguimos conquistar com braços fortes Entre o seu reino, a liberdade Redafio nosso peito ao céu da morte Olha, a vida do lado Salve, salve, gola Se o sonho desce vai o vivo Que a luz e esperança a terra desce Segundo o seu reino, a imagem do que o ser espandece Digante pela própria natureza Espere o sonho de alto e o colosso Que Deus te aborde pela sua grandeza Terra adorada Entre os dois mil e o ex-juízo É isso aí rapaz, impressionante, ficou muito legal o negócio aqui do Jardim Botânico. Foi palmeiras imperiais ali, nesse dia nacional do meio ambiente, aqui a manifestação contra o novo Código Florestal, realmente muito legal aqui o evento. Valeu, Becavírus 100 no dia nacional do meio ambiente.